Bom dia a todos. Eu quero agradecer a organização dessa conferência pela oportunidade de falar. Há uma semana só nós conseguimos fechar o contato para vir. E para nós é muito importante estar trabalhando com isso. Qual foi o meu papel nessa questão? Eu, a coisa dos 20 anos atrás, eu era diretor da Federação das Indústrias do Distrito Federal. Curiosamente, quando se começou a discussão da Política Nacional de Resíduos no Congresso Nacional, eu estava do outro lado da discussão. Eu discutia pela parte das indústrias. Terminada a minha missão na Federação das Indústrias, eu vim para a área acadêmica e depois fui convidado, coisa de 10 anos atrás, para acompanhar a comissão especial da Câmara dos Deputados, que discutia isso como consultor de um deputado que era relator, então, da primeira versão da política. De lá, então, eu continuo acompanhando como consultor dos parlamentares. Então, nós temos aí algo em torno de 20 anos de prática no acompanhamento dessa discussão. O que é importante nisso tudo? Ao longo do acúmulo desses 20 anos, a discussão passou por diversas vertentes. Vamos pular esse período da história e vamos ficar na última vertente dos últimos dois anos da discussão. Nos últimos dois anos da discussão, nós tínhamos aí um acúmulo de algo em torno de 140 projetos de lei dentro de um bloco, era um calhamaço de papel de 20 centímetros, mais ou menos, com 140 proposições legislativas para a questão dos resíduos. Nós fizemos uma visita muito grande nisso tudo e uma rediscussão a partir de uma proposta do governo e entendemos que tínhamos que analisar essa questão por algumas perspectivas do problema. A perspectiva política, como gestão, a perspectiva econômica, a perspectiva social, a perspectiva tecnológica e a perspectiva ambiental. Foi talvez uma das leis do Congresso que teve planejamento na sua discussão a partir de premissas. Não foi assim uma discussão puramente, pelo ponto de vista da emoção política. Então, nós envolvemos toda a sociedade discutindo com esta orientação. Então, nós procuramos fazer o pentagrama de sustentabilidade da Grobrutland, aplicando-se, então, a esta questão. Então, nós temos aqui um breve histórico do que nós trabalhamos. O panorama que nós brasileiros conhecemos todos, somos da área, agora, para os nossos convidados internacionais, vou te dizer onde é que nós estamos. Nós temos um país que tem 5.564 municípios. Nós temos aí uma produção anual de resíduos de 61,5 milhões de toneladas a ano. Nós temos 51,4 milhões de toneladas a ano que são coletadas. E nós temos uma produção per capita por dia de resíduo coletado da ordem de 924 gramas. E uma produção per capita diária, que não é coletada, da ordem de 182 gramas por dia por habitante. Esses dados são do ano passado, com base no ano de 2008. É o que nós temos de mais atualizado. Nós temos hoje, na parte de coleta seletiva, 3.593% de municípios, ou seja, 65%, que fazem a coleta seletiva não muito extensa, em alguns bairros, em experiência ainda, que está se iniciando no Brasil. Sem a coleta, nós temos 1.971 municípios, ou seja, 35% desse montante. Na parte de destinação final, nós temos aterros sanitários, em 2.558 municípios, 39% apenas. E nós temos aterros lixão, aterros clandestinos, ilegais, e os aterros chamados controlados, que não são sanitários, não tem coleta de chorume, não tem captação de gases, não tem atividade sanitária sobre ele, da ordem de 3.406 municípios, ou seja, 61% dos nossos, mais de 5.000 municípios, estão nessa condição de gestão dos seus resíduos sólidos urbanos. Então, esse é o panorama que nós temos, esse é o problema que nós deveríamos atacar através de um instrumento de lei. Então, a primeira vontade que legisladores têm de construir lei é proibir, não é? Então, vamos proibir, 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 e punir, punir, punir. O que é que nós discutimos a partir de todo esse cenário? Vamos construir uma lei moderna, mesmo que não seja aplicável hoje, hoje, não para resolver o problema do passado, e sim para criar condições para o futuro. Então, nós partimos dessa premissa filosófica para discutir. Proibir, não. Vamos criar condições para que a sociedade possa gerir produtivamente a questão dos resíduos. nós tínhamos aí um grupo de intelectuais, um grupo de acadêmicos, um grupo de engenheiros, e os deputados, os legisladores, a comunidade, todo mundo discutindo intensamente nos últimos dois anos, da ordem de oito a doze horas diárias de discussão. Audiências públicas, formais, visitas técnicas, levando os deputados para ver o problema em loco, pisar no lixão, sentir o delicioso cheiro do aterro sanitário. E procuramos, então, dentro desse princípio filosófico, trabalhar de braço dado. Estado, comunidade, indústrias, pessoas, e os legisladores, os nossos deputados, que têm a obrigação formal de produzir as leis. Nós temos aqui um histórico de quando começamos, em 1989, no Senado Federal, o senador Francisco Hollenberg apresentou um projeto destinado a resíduos de serviços de saúde. Ele estava preocupado com o lixo hospitalar unicamente. Em 91, ele foi aprovado em 90, no Senado, e em 91, ele chegou a câmaras do deputado, tramitando na Constituição de Justiça e na Comissão de Saúde, Segurança e Saúde Família. Comissão de Saúde, porque era resíduo hospitalar. Em 2001, foi criada uma comissão especial. Por quê? Aqui nós já tínhamos algo em torno de 50 projetos apensados. Aqui, em 2001. Como o assunto era muito vasto, não podia mais estar, por exemplo, na Comissão de Meio Ambiente só. Eram muitos assuntos envolvidos. Tinha assuntos econômicos, assuntos tecnológicos, muita coisa envolvida. Criou-se uma comissão especial com 30 deputados, aproximadamente, para discutir essa questão. Daqui para cá, o que aconteceu? A Convenção Nacional do Clima, a Eco 92. Depois da Eco 92, todos os deputados começaram, então, estimulados pelas questões. O Brasil acordou para a questão ambiental, para a questão climática. Daqui para cá, de 50 apensados, ele passou para algo em torno de 110. Já era um calhamaço de papel, dificílimo de se produzir qualquer coisa em cima dele. Foi criada essa comissão, findou essa legislatura, sem que o deputado Emerson Capaz produzisse o seu relatório. Não produziu relatório, foi dissolvida a comissão. Em 2005, foi construída uma nova comissão, tendo o relator, o deputado Ivo José. Em 2006, nós aprovamos uma lei, que não era uma boa lei, mas era uma lei possível naquele momento da política nacional. O que aconteceu? Esta lei parou. Havia na lei um capítulo dos pneumáticos. O que fazer com os resíduos de pneus? Naquela época, o Brasil importava pneus usados da Europa para fazer remolding no país. Houve um contencioso da OMC com relação à importação no Mercosul e o Brasil começou a discutir na Organização Mundial do Comércio essa questão, eclodindo numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, também com bases nas questões ambientais de saúde pública, quanto à permissão de importar. E, enquanto isso, ela imparou. Ao final desse tempo, o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, julgou inconstitucional a importação de pneus, porque há um preceito fundamental de proteção à saúde e ao meio ambiente que estava sendo descumprido pelas liminares que os juízes davam para importar pneus. Então, a lei parou, ficou parada. E o que fazemos com ela? Vamos abrir de novo uma comissão especial e demorar mais quatro anos para discutir. Foi quando, em 2008, o presidente da Câmara criou um grupo de trabalho especial para a questão dos resíduos sólidos, para discutir aquela lei passada, para não ter que refazer tudo. Então, já não era mais uma comissão, era um grupo de trabalho. Então, poderiam ter o quê? Técnicos dentro do grupo de trabalho e não só parlamentares. Ficou mais fácil a discussão. Foi quando, então, abrimos isso em 2008. Em 2010, nós conseguimos votar, agora em 2010, o marco regulatório com o relatório do deputado Dr. Nechard, que foi aprovado pelo plenário. Eu tive a honra de assessorar o deputado Ivo José nesta primeira lei e com o Dr. Nechard nesta segunda lei agora. Em julho, no Senado Federal, foi aprovado pelo relatório do senador César Borges. No dia 2 de agosto, o presidente da República sancionou, então, a nossa tão esperada política nacional de resíduos. E ela encontra-se, nesse momento, na sua fase de regulamentação. E, conforme informações do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Isabela, teremos esse regulamento pronto até meados de novembro. Até dia 15, dia 20, nós estamos fazendo as discussões do regulamento e colocando-no em funcionamento. O que acontece em termos legislativos? Nós tínhamos aí um conjunto enorme de normas. Regulamentos do IBAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, do SUASA, leis, decretos antigos, a lei de crimes ambientais, uma série de pedaços de coisas dissociadas. Essa lei, primeiro, deu o chamado segurança jurídica, agregando o arcabouço legal existente anteriormente. Então, ele consubstanciou todo o arcabouço legal dentro da lei e passou a ter segurança jurídica. Por exemplo, normas do Conama. Existem algumas normas do Conama que, como não havia, tem um preceito na Constituição, que ninguém é obrigado a fazer nada sem que haja lei que assim o determine. Você tinha uma norma do Conama, por exemplo, pneus. A norma que obriga a logística reversa de pneus. Se a indústria não quisesse cumprir a norma, ela ia ao juiz e dizia assim, não tem lei que obriga isto. Como é que tem um regulamento que é feito por uma comissão e eu tenho lá a Constituição? Não tem lei que obriga, então eu não vou cumprir. E o juiz não poderia fazer nada porque não tinha lei que obrigasse a fazê-la. Então, o que nós fizemos na lei para resolver este impasse? Artigo 2º, aplica-se aos resíduos sólidos, além de disposto na própria lei, a lei da Política Nacional de Saneamento, a lei de crimes ambientais e todas as normas estabelecidas pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, Nacional de Vigilância Sanitária, Unificado de Atenção à Sanidade Pecuária e o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização, Qualidade e Indústria do Cimetro. Então, nós pegamos todas as normas e demos às normas o poder de lei. Então, agora, temos lei. Os procuradores ambientais, os promotores ambientais ficaram extremamente agradecidos porque agora eles têm o poder de utilizar uma lei para coibir todos os abusos existentes. Então, nós viemos para onde? De um ambiente não legislado para um ambiente de segurança jurídica, que é uma necessidade que as empresas nos pediam. Nós queremos trabalhar, mas num ambiente de segurança jurídica. como não tem uma lei, chega um procurador ambiental e me faz uma notificação, mas não tem lei que o permita fazer. É inseguro para mim. As indústrias internacionais, que trabalham com suas normas internacionais e fazem repetir nas suas unidades aqui no Brasil, nas suas filiais, ficavam com insegurança jurídica também. Se eu tenho uma norma que determina no meu país que eu tenho que cumprir no outro país a mesma norma do meu país. Alguns países, principalmente os europeus, obrigam que uma indústria que tenha em outro país a sua filial cumpra normas como se aqui estivesse para proteger o meio ambiente. É o pensar localmente e agir globalmente. Não é isso? É assim que se trabalham as indústrias modernas de hoje no mundo inteiro. Então, nós temos consonância também com a política de meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano, o estatuto de cidade, saúde industrial, tecnológica, o mestre exterior e educação também estão envolvidas nesta consonância aqui. Nós discutimos a lei partindo de alguns eixos. Primeiro, teríamos que ter um eixo que fosse estruturante disso tudo. Então, nós achamos que a formulação de planos de resíduos sólidos, que abrange as esferas nacional, estadual, micro-regional, regional, intermunicipal, municipal, e os planos de gerenciamento que são da empresa, formam um eixo estruturante. Então, nós temos hoje um planejamento, e vamos falar dele mais adiante, com o que nós faremos nos próximos 20 anos. O governo federal terá que fazer um plano nacional, o Estado terá que fazer o plano estadual, o município terá que fazer o seu plano, e a empresa terá que fazer o seu plano. O quê? Todos eles interrelacionados. Estabelecendo metas, obrigações, negociando com a sociedade o papel que cada um terá dentro desse aspecto da gestão dos resíduos sólidos urbanos. Então, saberemos, cidadãos, empresas, governo municipal, Estado e nação, o que teremos que fazer e qual a nossa responsabilidade, porque terão planos para isso. Então, esse aqui é um eixo estruturante. Nós temos aqui, dentro desse eixo, nós temos o outro segundo eixo, que é o eixo estrutural. Então, eu tenho um planejamento, e eu tenho algo para fazer dentro dele, eu tenho que ter alguns instrumentos aí dentro que me permitam que esse planejamento seja posto em ação. Então, nós temos, primeiro, a obrigatoriedade da coleta seletiva dos materiais. Todos os sistemas municipais de limpeza urbana terão que não mais, opcionalmente, terão a obrigatoriedade de estabelecer a coleta seletiva. Lá na frente, nós vamos ver, com prioridade para a participação dos catadores nesse processo. Segundo, implementa-se o sistema obrigatório de logística reversa. Obrigatoriamente, a responsabilidade do fabricante para alguns itens, impositivamente, para os outros itens. Será por acordo setorial, mas ela tem que existir. É o princípio da responsabilidade do gerador. Ele produziu, ele tem que retornar ao seu ciclo tudo aquilo que ele produziu, todos os resíduos que foram produzidos após o uso do produto. Então, isso aí agora é uma obrigatoriedade legal. Incentivo e criação, desenvolvimento de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Falou-se aqui de seres invisíveis. Essa nossa nova lei tem 14 artigos que protegem e incentivam a participação dos catadores, principalmente nos processos de coleta seletiva e nos processos de logística reversa. Então, nós devemos incentivar a existência dessas cooperativas. Incentiva a adoção de consórcios ou outras formas de cooperação entre os entes federados, com vista à elevação de escala de aproveitamento e redução dos custos envolvidos. Então, nós temos aqui a região metropolitana de Florianópolis, nós temos aqui duas dezenas de municípios no seu entorno, cada um quer fazer o seu aterro. Então, a lei incentiva que os municípios que tenham proximidade e viabilidade econômica para isso, e viabilidade técnica e ambiental, façam consórcios intermunicipais para melhorar os custos de destinação e para melhorar a escala de aproveitamento dos resíduos que podem ser aproveitáveis. O próximo eixo é o eixo de prevenção, acompanhamento, monitoramento e controle da sociedade. Ok. Temos o planejamento, nós temos ações que estão lá, coleta seletiva, lógica reversa, uma série de coisas, mas como é que nós vamos controlar e acompanhar isso tudo e que seja um controle social, que ele seja visível para a sociedade? Primeiro ponto que nós nos ressentimos é que nós não tínhamos informação quantitativa e nem qualitativa do que se produzia de resíduos nos países. Aqueles números que eu dei são estimativas das associações que operam com resíduos. Não é um dado formal do governo. Quem é acadêmico aqui, quem escreve, nós só podemos citar no nosso trabalho acadêmico IBGE 2000, não é isso? Quem faz trabalho acadêmico aqui? O que a gente cita? IBGE 2000. A única fonte formal que a gente tem são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 2000. Então isso prejudicava muito a questão, principalmente do planejamento, de políticas públicas, que não sabemos o que produzimos, de onde vem a origem do lixo, para onde é que ele vai, como é que ele é gestionado, como é que ele é direcionado, como é que ele é disposto, finalmente, por quem e como. São dados fundamentais para planejar políticas públicas. Primeiro, nós temos que ter o licenciamento ambiental de atividade efetiva ou potencialmente poluidoras. Agora não é só mais as licenças ambientais para as poluidoras, mas as que são potencialmente poluidoras também têm que ser licenciadas. Nós temos o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, obrigatoriamente por lei, esse cadastro já existe, mas agora ele é obrigado por lei, quem trabalha como perigoso tem que ter um cadastro nacional para que seja acompanhado. A implementação dos inventários do sistema declaratório anual de resíduos sólidos. O sistema anual de declaração de resíduos sólidos será mais ou menos igual ao nosso sistema de imposto de renda. Todo gerador de resíduos terá que anualmente, autodeclaratoriamente, ele vai ter que autodeclarar num sistema igual, a pessoa física faz o imposto de renda, a empresa, a instituição, quem produz resíduos, terá que fazer a declaração disso tudo para que nós possamos ter um inventário nacional do que produzirmos de resíduos. E, finalmente, para poder dar controle social e transparência, será criado, é criado pela lei, será implementado, o Sistema Nacional de Informação sobre Gestão de Resíduos Sódios, que é o CINIR. Então nós teremos um sistema nacional aberto na internet, cada um poderá ir lá e visitar e pegar todos esses dados aqui, sendo disponibilizados publicamente. Quais são os princípios mais relevantes que nós discutimos aí na construção da lei? Prevenção e precaução, poloidor, pagador e protetor, recebedor. O que a Novo Ciclo faz é mais ou menos o que nós queremos que tenha como poloidor, pagador e protetor, recebedor. Seria mais ou menos isso. Quando o cidadão pega o resíduo voluntariamente, ele leva ao quiosque da Novo Ciclo, e ele recebe um brinde, uma camiseta, qualquer coisa, eu estou fazendo o que chamo, talvez os nossos amigos não conheçam, o instrumento musical chama-se Reco-Reco, é difícil talvez o tradutor explicar. Reco-Reco, para nós, é reconhecimento e recompensa. Eu reconheço que você me deu o resíduo, eu vou lhe dar uma recompensa. Esse aqui é o protetor recebedor. Lá nos instrumentos econômicos, nós vamos ver que quem voluntariamente cumprir as nossas metas, poderão, o município poderá até recompensar o cidadão por ser um protetor. O desenvolvimento sustentado, a ecoeficiência, cooperação entre esferas do poder, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de produtos, a responsabilidade agora é compartilhada entre sociedade, setor produtivo, setor governamental. Todos nós teremos responsabilidades compartilhadas, deveres determinados e punições e sanções também bem distribuídas entre todos. Não é só de um lado, é do outro também o espírito da lei. E esse aqui é um fator filosófico. Nós discutimos isso aqui pelo princípio filosófico da coisa. De transformar o problema em solução. De transformar o demônio em anjo. Esse aqui é um princípio filosófico. Reconhecimento do resíduo reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania. É para só o catador? Não. É para toda a cadeia do ecobusiness. Todos os investidores em tecnologias que possam reduzir, reutilizar, reciclar. Então, nós transformamos o resíduo. Nós reconhecemos o resíduo como um bem econômico. Não nós mudamos o lixo, então, pelo menos filosoficamente, dentro da nossa utopia, de problema para solução. Isso aqui não é um princípio legal, e sim um princípio filosófico, que a gente deve perseguir agora e no futuro. O que é que muda, então, objetivamente, pragmaticamente, com a política nacional de resíduos? Lixões a céu aberto e aterros controlados ficam proibidos pela lei. E não só proibimos assim, está proibido. Nós estabelecemos um prazo. Os municípios terão quatro anos para encerrarem os seus lixões e abrirem aterros sanitários. Quatro anos. Essa é uma meta heroica. Até porque os dirigentes municipais de hoje têm dois anos de mandato para ter uma nova eleição que entrará o outro. Mas nós vamos ver também que nós temos como fazer cumprir isso aqui. Todas as administrações públicas municipais e indistintamente do porte e localização devem construir aterros sanitários e encerrar a atividade dos lixões no prazo de quatro anos, substituindo para aterros sanitários e industriais. só poderão ser depositados e aterros, resíduos, sem qualquer possibilidade de reciclagem ou reaproveitamento. Por quê? Ela é um bem econômico. Nós não podemos mais permitir enterrar riquezas. Nós temos que fazer, obrigatoriamente pela lei, a compostagem da parte orgânica, o aproveitamento da parte seca que é aproveitável, reciclável. E a única coisa que pode ir ao aterro, se assim for, não houver possibilidade da sua recuperação energética, são resíduos que a tendência é ser inertes. Ao longo do tempo, o que vai acontecer? Teremos uma brutal redução do tamanho dos aterros e dos seus efeitos danosos para o meio ambiente e para a saúde humana. É obrigatório a compostagem de resíduos orgânicos, os resíduos inertes e os pinturos de obras devem ter locais específicos para a sua deposição. Fabricantes, distribuidores e comerciantes organizados em acordos setorais ficam obrigados a recolher e destinar para a reciclagem as embalagens de plástico, papelão, papel ou vidro e as metálicas usadas. Esses daí em acordo setorial. Por quê? Esses resíduos já têm cadeia logística e já têm valor de mercado determinado. Já têm indústria de transformação para esses bens. Papel, plástico, papelão, vidro, latinha, alumínio. Isso já tem uma cadeia de mercado, uma logística já estabelecida e que funciona. As embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes às suas embalagens, todos os tipos de lâmpada e equipamentos eletroeletrônicos descartados pelos consumidores, fazem parte da logística reversa, que deverá também retornar esses resíduos à sua cadeia de origem para reciclagem, independentemente de acordo setorial. Esse daí é obrigatório pela lei. Por quê? Ainda não há um mercado, ainda não há uma cadeia de logística no Brasil para lâmpada, pilha, eletroeletrônico, principalmente. Então, esses aí são mandatórios, não tem que fazer acordo setorial. A partir do regulamento ficando pronto agora em 15 de novembro, você já começa. Nós fizemos apenas uma ressalva para os eletroeletrônicos. A indústria de eletroeletrônicos nos provou que não tem na ponta da cadeia, eletroeletrônicos, lâmpadas, pilhas e baterias, nos provaram que na ponta da cadeia nós não temos ainda indústria para dar conta de transformar esses resíduos. Então, nós fizemos um artigo dizendo que o regulamento vai dizer que essas empresas terão uma meta que vai aumentando ao longo do tempo a sua recepção, até que nós tenhamos lá na ponta indústrias capazes de dar destinação a esses resíduos. Mais uma oportunidade de eco-business. Indústrias que tenham tecnologia para aproveitamento dos resíduos eletroeletrônicos, por favor, venham para o Brasil, nós precisamos de vocês. Boa oportunidade de eco-business. Esse tempo eu tenho estudado, até para a gente construir esses mecanismos, discutindo com a indústria de eletroeletrônicos, o que é que você pode tirar. Só um dado, assim, fora aquele montão de metais, montão de coisa que tem lá no eletroeletrônico, eu fiquei impressionado com o dado. Uma tonelada de minério aurífero, você tira um grama, 1,2 gramas de ouro. Uma tonelada de minério eletroeletrônico, você tira três gramas de ouro. E você não faz nem um buraquinho lá na terra para tirar isso tudo. Olha que maravilha. Por favor, se souberem de indústrias que tenham tecnologia. Venham para cá. Nossa universidade, por favor, abram linhas de pesquisa para isso. Nós precisamos de ciência nossa também para essas transformações. Toda aquela parte de eletroquímica, toda aquela parte de galvânica que você tem para recuperar esses metais, a nossa indústria nacional e a nossa universidade tem que capitanear aí essas coisas. Five minutes. Oh my God. Agora eu vou ter que correr um pouquinho. Eu vou ter que correr muito. Responsabilidade pelo gerenciamento do resíduo passa a ser compartilhada. Administrações municipais terão, no máximo, dois anos para fazer os seus planos de resíduos. Coleta seletiva é obrigatória, eu vou ter que correr muito. As premissas do novo cenário. Quais as consequências que nós esperamos aí com essa lei? A readaquação das atividades industriais de destinação final de resíduos sólidos. Ou seja, administradores de aterro, aqueles que enterram algo em torno de oito bilhões de reais por ano vão ter que readequar o perfil dos seus negócios. Porque o universo aí dos próximos dez anos, gerenciar aterro não será mais um negócio. Terá que redefinir o seu business. Crescimento das atividades industriais de reciclagem e a inclusão socioeconômica dos catadores de resíduos organizados em cooperativas. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Consequência em médio prazo, readequação das atividades industriais de destinação final, crescimento das atividades industriais de reciclagem, inclusão sociocultural, nós já vimos. O que nós temos nos planos de resíduos sólidos? Nós temos um plano nacional, nós temos um plano estadual, nós temos um plano micro-regional, intermunicipal, municipal, todos eles interligados. E nós temos aqui, dentro dos planos municipais, os planos de gerenciamento. O plano de gerenciamento é da empresa. Toda empresa industrial, hospital, preocupe-se, professor, porque alguns condomínios com algum porte terão, como grandes geradores, que fazerem os seus planos de gestão também. Será muito preocupante isso, mas é muito interessante de fazer também. Plano municipal, vamos ter dois anos para fazer. Prioridade de recurso para soluções consorciadas entre municípios, terão prioridade para receber dinheiro do governo federal. Município que não tiver, nos próximos dois anos, desenvolvido o seu plano de gestão, ficará proibido de receber recurso de fonte federal para gerenciamento de recursos. O município terá dois anos para escrever o plano. Essa é a forma que nós utilizamos para pressionar que as discussões saiam do campo teórico. Daqui a dois anos, se ele não tiver o plano, ele é aprovado, ele não pode receber dinheiro para gerenciar lixo mais. E se ele não gerenciar lixo, nós mudamos a lei de crimes ambientais, o prefeito pode ser preso. Antes, o procurador não tinha lei, ele fazia um taque. Termo de ajustamento da conduta, ficava taque, taque, taque. Agora não, agora ele pode ser preso. Isso aí é uma complicação muito grande. Eu não vou falar em conteúdo, depois eu acho que se a gente puder fazer uma oficina ali, e a gente pode falar um pouco mais. É muito longo. Isso aqui é uma conferência que eu dou em uma hora e meia, mais ou menos. Plano de gerenciamento, o que as empresas têm que fazer? Quais as empresas? Serviço de saneamento público, estações de tratamento de esgoto, indústria em geral, indústria de hospitais, a parte de mineração, construção civil, registro de construção e demolição, serviço de transporte, terminal de carga, rodoviária, aeroporto, porto, tem que ter plano, agropecuária e florestal, estabelecimentos comerciais de prestação civil que gerem resíduos perigosos, que geram resíduos mesmo, caracterizados como não perigosos, sua natureza, composição, volume, não seja equiparado a resíduos domiciliados pelo poder público municipal, o que seria o caso dos supermercados, condomínios, esse tipo de atividade, dependendo do porte dela. não vamos falar de conteúdo, o que é muito técnico. Outras agências são importantes. No caso das empresas, aí, nesse caso, a universidade tem um papel muito importante nisso daqui. Para elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento, plano de gerenciamento é da empresa, deverá ser designado um responsável técnico devidamente habilitado. Eu fui lá perguntar para o CREA o que é isso. Tem que ser um profissional de engenharia sanitária, de engenharia química, de engenharia civil, ou outras profissões que têm especializações reconhecidas pelo CREA, para poder assinar a R&D. Mesma coisa, o Conselho Federal de Química, o Conselho Federal de Biologia pode ter esse responsável. Consultei ao CREA e ele disse que é possível se as universidades particulares e privadas e públicas quiserem propor um curso superior de tecnologia na área de gestão de resíduos, será muito bem-vinda. Então, abre um espaço para professores, educadores. Eu mesmo estou adiantando um projeto político-pedagógico de um curso desse, estou me divertindo, que é uma maravilha. Estou descobrindo coisas do arco da velha. Sistema declaratório. Setores da economia que serão imediatamente beneficiados. O gongo já tocou, nós acabamos com o tempo. Indústria de base, tecnologia, reciclagem, tal, tal, tal. Então, nós temos... A palestra vai estar à disposição de vocês. A pergunta, só para finalizar, que foi feita sobre a questão de tributos. Nós temos um capítulo sobre tributação, sobre incentivos econômicos fiscais. Nós não podemos, na lei, por um preceito constitucional, colocar obrigatoriamente o que faria. Então, nós utilizamos um artifício de técnica legislativa que chama autorização. Então, onde, assim, em vez de dizer, o município deverá dar incentivo no ICMS, no ISS, lá o que seja, nós colocamos melhor, o município poderá. Então, já é autorizativo. Se o prefeito quiser, ninguém mais vai atacá-lo porque ele está fazendo alguma coisa ao arrepio da lei tributária. Porque a lei federal já autoriza que o município e o Estado concedam isenções fiscais. Autoriza também que o governo federal estabeleça no seu ramo, por exemplo, a parte de imposto de importação. Em vez de a gente cravar lá o número, como diz poderá, não precisará fazer uma lei específica. O ministro da Fazenda poderá fazê-lo por portaria, porque a lei federal já autoriza que o faça. Então, o campo de negociação melhora muito para que a indústria trabalhe com essa questão de tributos e a sociedade organizada nas cidades deve trabalhar com os seus prefeitos, porque a lei federal já autoriza que ele faça as suas concessões tributárias no âmbito municipal e o governo estadual no âmbito estadual. Ou seja, SSQN, esse tipo de tributo que a gente pode trabalhar. Bom, eu vou ficar à disposição de vocês para perguntas e depois, ao longo do dia e amanhã também, nós estaremos juntos. Qualquer outra perguntinha, outras curiosidades que tem. Eu tenho um exemplar da lei também, que está ali de forma eletrônica. Depois, a organização do evento fica autorizada a distribuir. Deixa eu concluir aqui com o meu endereço. Não vamos ter tempo de falar de reações, não vamos ter tempo de falar de uma proposta que nós temos de arranjos produtivos locais. Não vamos falar de desafios. Meu endereço é esse daqui. Qualquer outra pergunta, contribuição que eu vou fazer, eu faço isso com muito prazer, porque esta é a resposta da minha missão. Muito obrigado. Meu nome é Hamilton, sou jornalista. Um dos acontecimentos que eu acompanho aqui em Santa Catarina por relação à correta de resíduos... Nenhuma cidade grande porte ou capital no Brasil que não tenha um escândalo de lixo em andamento. Eu já vi conversa do candidato do vereador, falando com o prefeito, dizendo assim, olha, você me apoia nessa eleição, que eu quero negociar o índice da nossa cidade. Essa conversa é uma conversa que existe praticamente novos lugares. Porque a sociedade, efetivamente, não tem o controle. Não tem o controle. Quais seriam os mecanismos que a gente teria para barrar esse produto? Claro que temos que fazer esse arcabouço jurídico, mas, na prática, qual seria o instrumento que a sociedade poderia contar, no caso, com poder e ponto, para a gente tentar identificar e para evitar que isso não seja uma moeda corrente. Hoje, a caixa de campanha tem lixo. Tem que ter a questão da legislação. Gostaria de saber se lixo é um pouco pouco. O que se pensa hoje, a nível, na questão nacional, para evitar que isso seja uma regra e não uma exceção? Primeiro, aqueles mecanismos lá. Segundo, é o próprio mercado. Isso deixará de ser um grande negócio. Porque ninguém vai ter mais grande negócio. A medição mais complexa na gestão dos resíduos é a medição da destinação. Porque a medição da limpeza pública é fácil de você ver. Está limpo ou está sujo. É muito fácil de você fiscalizar. Lá na ponta, no aterro, é que é difícil de fiscalizar. Porque eu digo que eu levei 10 toneladas. Eu posso ter levado 10 toneladas de lixo molhado. Eu posso ter levado, realmente, anotado, passado na balança, 10 toneladas de pedras colocadas lá dentro. Mistura-se o inértil com o lixo da varrição, pó da capinação. Eu não posso falar oficialmente disso. É o que eu leio na imprensa. O papel da imprensa e o papel da sociedade, a imprensa é instrumento da consciência da sociedade. Informando e participando com. Então, esse é o movimento da sociedade. Os instrumentos que nós temos, primeiro, a lei de responsabilidade fiscal, para ver os contratos não adequados com os orçamentos. A lei da transparência, que o governo tem que publicar todos os seus contratos. A participação da sociedade pedindo a impugnação naquilo que ele acha que deva, desde que tenha subsídio formal para isso. E, mais rapidamente, nós vamos ter aqueles instrumentos de controle. Você vai saber o que vai para o aterro. De onde é que ele vem. Qual a destinação e quem é o responsável. Mais ou menos por aí. O resto tudo é a sociedade que tem que fiscalizar.